Música Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram ao muro e passaram para o outro lado, depois a Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim do muro de dividir o Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste direto.